Motinho, a maloca da cena underground Fala meia dúzia, como é que vocês estão? Esse vídeo é meio rápido e vou fazer com pouca edição porque na verdade eu tô mais pra fazer um balanço do Motinho Underground em 2020 esse ano que foi tão complicado e parece que sem fim pra muita gente, pra mim também mas que falando exclusivamente do Motinho foi um ano muito bom e de crescimento e de aprendizado também e gostaria de trocar ideia com vocês rapidinho pra fazer um balanço do canal e também pra falar sobre o que a gente espera a partir do ano que vem pra continuar divulgando a música independente brasileira da melhor forma possível Bom, 2020 foi certamente o ano que a gente mais produziu conteúdo aqui no canal graças muito ao Baltazar, o outro braço forte aqui do canal o cara que transformou o Motinho em entretenimento de verdade porque até então eu não conseguia sozinho postar com tanta frequência eu tenho muita dificuldade pra ficar na frente da câmera e conversar e ele tem mais facilidade e aprendi bastante com ele, sabe? ele gravando os vídeos dele, observando e editando os vídeos que ele grava e isso ajudou demais pra que o canal evoluísse, deixasse de ser só um canal de playlist e de experiência e passasse a ser um canal consistente, um canal que realmente tá ali sempre a gente sabe que o bot do YouTube não entrega nossos vídeos pra muita gente dá pra perceber isso pelos nossos vídeos, mas você pode ter certeza que se você ativar a sineta aí de baixo você vai ter vídeo pra ficar em média quatro vezes por semana você vai ter vídeo pra assistir aqui no canal dos mais diversos modelos, dos mais diversos quadros e agora no segundo semestre, mesmo com o Baltazar me ajudando a gente passou a ficar sobrecarregado de conteúdo e passamos a contar com a ajuda de grandes amigos nossos como o Brenna, do Conexão Nordeste que fala muito de São do Nordeste porque ele tem conhecimento de Carlos, é um cara que conhece muito da cena independente nordestina tá ligado? já indicou bandas grandiosas eu tenho muito orgulho de contar com ele aqui a Maína também Maína que tinha um canal anteriormente e tava há um tempo sem postar mas agora se solidificou aqui no canal e tá já há um certo tempo fazendo conteúdo de primeira qualidade verdade aqui pra nós conhece muito a cena do interior paulista sabe? e é muito bom tê-la no canal também também foi o ano da do quadro Mulheres que Fizeram Rock com a Mariana Camilo que é um quadro acho que dos mais legais de música que eu já vi na internet porra, acabaram de te dar um tiro aqui que é um dos canais mais que é um dos quadros mais legais que envolve música que eu já vi na internet não é porque tá aqui no nosso canal que eu não vou falar isso então foi muito bom tê-la Mariana também assim como o Vinícius da Vertigem Discos que participa quase todo mês aqui do lançamento do mês o Cass diretamente de Londres que toca no Silver Trench também participa com nós a Nia da Clitoris Caos também tá sempre marcando presença aqui nos nossos vídeos grande amiga também e a partir de agora a Thaís que também é de Belém que é vocalista da Bad Trip também vai começar a produzir alguns vídeos pra nós e pô, tô muito feliz com isso o Felipe Felipe Freitas do Social Caos também o cara que a gente admira demais e também acabou de produzir um vídeo de uma das lendas do Grande Coreia Nacional e também outro grande amigo que tá no time motim agora é o Donato né grande Donato que toca na Nefarius na Nefarius Disaster banda do 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 boss Baltazar e ele faz edição aqui da bagaça dos vídeos e pô, ele tem o Donato o Donatinho tem tirado a corda do meu pescoço que eu tava e me aliviado demais ajudando a editar sem ele realmente a gente não estaria conseguindo postar vídeo todos os dias então o Donato também é uma peça importantíssima aqui no time do motim o motim underground nesse 2020 se transformou em algo que eu sempre almejei dia 31 né gente o motim se transformou em algo que eu sempre almejei que é muito mais do que um canal de música independente mas sim um coletivo coletivo de pessoas um coletivo de ideias isso pra mim ver isso acontecer de fato ter o reconhecimento das pessoas sabe não pra mim mas pra o canal pra o nome multi underground ter esse reconhecimento das pessoas eu acho fantástico me orgulho muito certamente é algo que eu não esperava quando fundei essa bagaça aqui lá em 2017 é pra 2021 esperamos que com todo mundo vacinado né a gente torce muito pra que isso aconteça logo que a gente volte a ter os rolês né pra gente até fazer a cobertura dos eventos do independente Brasil afora né eu tô aqui morando agora no Tocantins voltei pro Tocantins eu saí de Goiânia e pretendo organizar os motim fest por aqui sabe e também vou abrir pra galera que quiser utilizar a marca motim underground e quiser organizar os motim fest Brasil afora aí eu vou abrir essa possibilidade porque eu acho que é bem legal se a gente conseguir fazer isso é expandir mais ainda os horizontes do canal sabe criar mais quadros trazer mais gente então pra 2021 a gente espera é continuar firme nessa luta sabe e produzir cada vez mais vídeos diferentes pra atrair atenção do público essa semana nós alcançamos a marca dos 3 mil inscritos e sabe tô muito feliz com isso acho um número muito representativo sabe a gente faz aqui as coisas da maneira menos comercial possível e não é pra pagar de underground mas é porque a gente quer falar sobre o que a gente gosta não importa o estilo saca seria muito mais fácil a gente ligar a câmera aqui e ficar falando sobre bandas mainstream tipo sei lá Slipknot Sistão Afiadaço essas bandas que todo mundo fala seria fácil isso pra atrair views pra gente mas não é a nossa ideia sabe a gente até gosta de falar de bandas clássicas e tal pode abrir a sessão uma vez ou outra mas o grande núcleo nosso é a música independente sabe a música obscura é contra a cultura e é isso que a gente defende e é nisso que a gente acredita sabe então em 2021 chegando aí vacina uma hora vai chegar pra nós vamos acreditar nisso voltar os rolês voltar a vida normal se é que se pode chamar existência nesse mundo maldito de normal mas fazer as coisas acontecerem sabe e que esse momento de isolamento na nossa vida tenha servido pelo menos pra gente valorizar a presença das pessoas ao nosso redor né eu acho que a gente sofreu pra caralho isolado quem levou a sério quem levou a sério o isolamento social a gente sofreu pra caralho engordamos entramos em crises e tudo mais pelo bem pelo nosso bem pelo bem do próximo né pra gente não sair espalhando esse verão maldito por aí e acredito que a gente vai sair mais forte dessa sabe com várias sequelas com várias sequelas psicológicas é óbvio mas a gente vai sair dessa e que a gente em 2021 possa fazer muita música barulhenta e que a gente possa divulgar muita música muita arte e o nosso ideal sempre antifascista antipreconceito porque é só com esse pensamento que o Moti Underground pode existir beleza? bom acho que eu já me alonguei demais queria desejar um ótimo ano pra todo mundo um ótimo ano pra nós da cena independente que tudo melhore e que nesse ano de 2021 a gente tenha força suficiente pra derrubar todos aqueles que estão destruindo o nosso país grande abraço amanhã tem os melhores momentos do Moti Underground Festival pra começar o ano com o pé direito falou galera Moti a maloca da cena underground oi Tchau, gente.